Oração para a Virgem Aparecida Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Ao fim desta linda oração, rezem conosco a Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe Aparecida, como vós um dia, assim me sinto hoje diante do vosso e meu Deus. Que nos propõe para a vida uma missão cujos contornos e limites desconhecemos. Mas, em vossa fé, de que para Deus nada é impossível, vós, ó Mãe, não hesitastes, e eu não posso hesitar. Assim, ó Mãe, como vós, eu abraço minha missão. Em vossas mãos coloco minha vida e vamos, vós, Mãe e eu, Filho, caminhar juntos, crer juntos, lutar juntos. Vencer juntos, como sempre juntos caminhastes vosso Filho e vós. Mãe Aparecida, um dia levastes vosso Filho ao templo para o consagrar ao Pai, para que fosse inteira disponibilidade para a missão. Levai-me hoje ao mesmo Pai, consagrai-me a Ele com tudo o que sou e com tudo o que tenho. Mãe Aparecida, ponho em vossas mãos e levai até o Pai a nossa e vossa juventude, Quanta força, quanta vida, quanto dinamismo brotando e explodindo e que podem estar a serviço da vida, da humanidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Estivemos todos juntos e reunidos neste dia e nesta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti